O Brasil pode bater recorde de casos de dengue neste ano. Todos os dias são registrados novos diagnósticos e muitos pacientes têm recorrido a automedicação, o que pode provocar consequências graves. Há remédios vetados no tratamento da doença por serem capazes de provocar hemorragia. Neste carnaval, Marcelo comemoraria 30 anos como mestre sala. Ele seria uma das atrações da Mancha Verde. Mais dias antes de pisar no sambódromo, foi diagnosticado com dengue. Os três primeiros dias para mim foi bem complicado. Imediatamente eu comuniquei à escola. O nosso segundo mestre sala assumiu o meu lugar de primeiro mestre sala. Marcelo teve os principais sintomas da dengue. Febre alta, fraqueza, dores no corpo e no fundo dos olhos. Ele já vinha cuidando de uma distensão na coxa e o médico mandou suspender imediatamente o tratamento com antibiótico. Ele me explicou que eu não poderia continuar tomando, porque na verdade o antibiótico poderia provocar a hemorragia. E aí virar uma dengue hemorrágica. Esse infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, explica que também o ácido acetil salicílico, como o AS, e os anti-inflamatórios precisam ser vetados em caso de dengue. Anti-inflamatórios, remédios que sejam à base de corticoide, não trazem nenhum benefício e podem trazer riscos. A dengue é uma doença que, quando evolui para sua forma mais grave hemorrágica, pode comprometer o funcionamento do fígado, dos rins, da coagulação sanguínea com o uso desses medicamentos. O país vive um aumento expressivo da dengue. Já são mais de 555 mil casos prováveis e 94 mortes confirmadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde. O combate à doença exige hidratação. É importante que o paciente beba muita água e faça uso de analgésico e de pirona para aliviar as dores. Os médicos alertam para possível agravamento do quadro clínico, caso a pessoa infectada tente se curar por meio de receitas caseiras, geralmente divulgadas na internet. Abacaxi e limão. Esse é o suco para vocês aí que está com dengue aí, ó. Charras, sucos, plantas, fitoterápicos, além de não trazer benefício, cria às vezes a falsa sensação de que está sendo tratado e medicado e retarda o atendimento médico quando muitas vezes é necessário. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.